Oi lindezas da Lau, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como camuflar essas manchinhas aqui ó que são olheiras, hematomas, enfim, que eu tive da minha cirurgia e que muita gente também tem olheiras profundas que eu também tenho bastante, então a gente vai aprender hoje a usar algumas técnicas pra quando fazer maquiagem elas não ficarem aparentes Vou passar um Lágrimas de Unicórnio, as Lágrimas Mágicas Aí antes de começar com a base, eu vou vir com essa minha paletinha aqui da NYX que é uma paletinha de camuflagem, que tem vários tipos de cores pra corretivo, ó é essa paleta aqui e aí eu vou vir com um pincelzinho assim menorzinho, esse mais rosadinho e vou misturar um pouco com esse aqui Eu acho esse corretivo assim, gente, não é que é um corretivo ruim, ele tem uma cobertura bem boa até mas eu não gosto dele porque eu acho ele muito duro pra passar e aí pra espalhar ele de corrida a gente tá aqui, tá? Ó, focou? Tá aqui, o corretivo eu já passei, ficou assim, ó, já viu que deu pra disfarçar um pouquinho Vou passar minha base, cadê o meu pincelzinho aqui? Então, eu vou vir com o meu corretivo da Rinodê, tá? A gente que tá na caixinha aqui ainda Vou abrir ele Assim, ó, ele é assim, tem essa bolinha assim, tá? Vou abrir ele aqui pra vocês, ó E eu vou usar ele aqui embaixo Em cima disso que eu fiz, ó Esse corretivo eu já gosto porque ele não é tão duro Ele é mais molinho, ele é mais oleosinho, entendeu? E aí Ó, tá vendo? Aí eu boto aqui em cima também. Então aqui eu tenho umas creminhas. Da minha Lila Palette, né, da Natasha. Passar uma coisinha bem de levezinho, só pra dar um toque mais assim, né, de olho feitinho. Vou pegar essa aqui, ó, pra ir... Vou pegar essa aqui do cantinho, ó. Vou pegar essa aqui de baixo, ó, e vou passar depositando, tá? Como fazer, cagada! Vermelhinho aqui. Pra colocar no cantinho, no cantinho de caldo. E arrastar pra cá. Delineado aqui pra vocês, ó. Eu nunca filme eu fazendo porque eu demoro muito, então não vai adiantar nada, porque eu erro tudo, então eu já nem faço, né, eu nem enfio. Tá, eu vou pegar um lápis que eu tenho aqui da Kylie pra passar no olho. Deixa eu achar. Esse aqui, ó. Eu tenho um lápisinho aqui da Kylie pra passar no olho, tá? Que é esse aqui, ó. E eu vou só passar aqui na... Na... Na linha d'água, tá? O meu pauzinho da Vult, tá, gente? Que já tá no final, eu tenho que comprar um novo. Inclusive, marcas me tem... Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Contorninho Luizance, né, gente? Que é de lei aqui já. Pra gente usar ele. E aí 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 O blush da NYX, tá? Que é sempre uma tragédia pra abrir. Não sei por que que faz uma coisa... Esse aqui, tá? Vou passar ele aqui. Ele é bem pigmentado, tá, gente? Então, assim, ó. Tomar cuidado Pra encontrar esse... Só aquele ar, né? De saúde. Viemos com o nosso iluminador da Ruda, né, gente? Acho que não colocar esse rosinha aqui, tá? E um pouquinho aqui no narizinho. E aí, né, E aí, né... Vou botar o meuzinho. Eu vou passar o meu batomzinho da Nina Secrets, tá? Esse aqui, ó. Que ela lançou agora. E aí, ó. Não se esqueçam de se inscrever no canal. De ativar as notificações, como vocês já sabem. E também de comentar aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, tá? E continuem me seguindo aqui pra você estar sempre ligadinho quando eu coloco vídeo novo. Beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.